Pessoal, é o seguinte, então antes de iniciar a parte do Webicos eu estava me lembrando aqui algumas coisas e a parte de teste é muito importante, nos testes aí o pessoal vê coisas que estão faltando, que tem alguns bugzinhos e tudo mais e eu aqui estou tendo que abordar tudo, estou tendo que fazer, testar, mostrar para vocês e uma coisa que eu lembrei, eu estava lembrando ontem de noite e eu pensei, mas será que vai funcionar isso aqui? Por exemplo, vocês viram que aqui se eu botar um nome aqui, Neri aqui, se eu digitar aqui, vocês já sabem que vai funcionar perfeitamente vocês viram que funciona, o meu servidor não está rodando agora, eu fechei o meu servidor ou seja, não vou conseguir gravar no banco de dados, banco de dados aqui, não vou conseguir gravar esse aqui só uns códigos que eu lancei aqui dentro, então vamos fazer o seguinte, se eu botar um nome, vocês já sabem que vai funcionar o insert, depois se eu mandar alterar ele vai funcionar, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar agora isso aqui, então veja que agora é uma situação que a gente ainda não tinha feito, por exemplo, o cara vai apertar, mas o cara resolveu não colocar nada aqui, então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui dentro aqui agora, opa, veja que agora ele abriu, certo? Vamos dar um Neri aqui e aqui vamos dar então videoaulaneiria.gmail.com, vamos dar um ok aqui e vejam que ele não gravou aqui pessoal, por que que ele não gravou? Porque na nossa programação vejo que ele está conectado com internet, né? Mas está com um erro na conexão, está vendo aqui, socket error 111, ou seja, não conseguiu conectar com o servidor, mas tudo bem, o que importa nesse primeiro momento aqui, eu vejo que ele não gravou aqui esse usuário, estão vendo aqui, simplesmente ele não gravou. Se você fechar aqui agora, vamos fechar o aplicativo, certo? E vamos entrar novamente dentro dele, vamos entrar dentro dele, agora sim vamos botar aqui o Neri, tá? Não ficou NETIC, não está aqui um F, ok, opa, vejo que ele gravou, certo? Gravou na memória aqui, está funcionando, não vai gravar no servidor porque eu não estou com conexão aqui no meu NetSnap que eu fechei, tá? Porque eu quero agora mostrar a parte do SQLite. Vejo que se eu tentar mudar esse cara aqui, ó, está aqui agora, eu vou corrigir, Neri, certo? No e-mail, está certinho aqui, vi, vou escrever aqui no computador, videoaula, Neri, arroba gmail.com, vou dar um ok aqui, e vejo que ele gravou, certo? Ou seja, está funcionando perfeitamente. Fechando esse cara aqui, fechando ele e executando aqui ele novamente, vamos ver que ele está funcionando aqui perfeitamente a alteração. Ou seja, pessoal, ele não vai funcionar em que situação? Quando, primeira vez que o cara entrar, né, e o cara mandar cancelar, dali em diante ele não vai funcionar. A não ser que a pessoa feche o aplicativo e entre novamente. Mas aí é uma coisa, né? Aí é uma coisa, chega a ser ridícula, né? Então, são coisas que às vezes tu não consegue prever na tua programação. Mas o que acontece aqui é o seguinte, é algo bem simples. Veja que quando a pessoa, deixa eu ver onde é que está o código aqui. Aqui, ó. Listbox item 2 e listbox item 4. Ou seja, esse cara aqui é o meu listbox item 2, ó. Onde tem aqui no evento um clique dele. Ou seja, quando o cara clica ali, ele está dizendo que é uma alteração. Só que se estiver vazio, não é uma alteração. É uma alteração somente se tiver registros, né? Então, por isso que é interessante, a programação é facilmente por causa disso aí, né? Então, tudo tem que analisar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso perguntar, aqui, ó. Quando a gente entra nele, eu posso perguntar pra ele, assim, ó. Se, quando eu clico, né? Se ele estiver vazio, né? Então, esse cara aqui é o quê? É um novo. Entenderam? Agora, se não, é o C. Aí, esse novo alteração não vai ser novo, e sim vai ser alteração. Aqui, ó. E vai ser, então, alteração. Ponto e vírgula. Ctrl D pra dar uma alinhadinha aqui. Certo? O mesmo vai valer, no caso, se você tiver implementado aqui, esse cara aqui. Aqui embaixo. Ctrl V. Ctrl D aqui, né? Já está. Ok? Então, é uma coisa extremamente simples, simples, só que se você não implementar... Opa, esse aqui é pro item aqui. Bom, na verdade, é tanto faz, né, pessoal? Tanto faz como tanto fez pausa. Porque se ele estiver vazio, vou partir do princípio que ele não tem nenhum registro, tá ok? O que a gente pode fazer ainda, pessoal? A gente poderia, na verdade, verificar os dois. Porque se os dois estiverem vazio, é uma inserção, né? Ou vou fazer só com o nome mesmo, que é o mais importante. Se a gente se apegar a todos os detalhes, a tudo, vira uma coisa que não acaba nunca, né? Então, a gente tem que tentar pegar, assim, ó, o essencial da coisa. Dali a pouco, a gente poderia botar um botãozinho ali, novo, né? Alguma coisa assim também. Então, vamos lá. Ou a gente poderia criar até um campo, um campozinho lá pra dizer, ó, já foi inserido uma vez, né? Ou nunca foi inserido nenhum registro. Então, são tudo coisinhas que a gente pode estar implementando. Então, vamos agora só aguardar aqui ele terminar. E aí a gente já volta aqui pra mostrar pra vocês. Abriu aqui, só que o boca aberto, né? Esqueceu de remover ele. Então, enquanto não remover, ele vai voltar com os mesmos dados. Então, vou ter que compilar novamente aqui, certo? E novamente aguardar. Ainda bem que eu dou pausa aqui pra vocês ficarem aptos, né? Já está abrindo? Ah, agora sim. Então, olha só, pessoal. Eu vou cancelar aqui, pá, ó, cancelei. Não gravou nada. Agora vamos lá, vamos novamente digitar aqui, Neri e videoaula neri.gmail.com Vamos dar um ok aqui e agora sim ele gravou dentro dele, tá certo? Então, pessoal, show de bola isso aqui, fantástico, tá? Então, o que a gente ainda pode fazer? Nós poderemos até, por exemplo, se tiver vazio, a gente pode até colocar um campinho aqui embaixo dizendo o seguinte, ó, C, clique no campo abaixo para inserir ou alterar, né? Alguma coisa assim, pode fazer com que esse cara aqui apareça. Clique no campo abaixo para inserir ou alterar o novo registro. Então, tudo é possível você estar fazendo, tá ok? Então, por exemplo, quando o cara der um, onde é que está um show aqui? Tá vendo aqui? Um show aqui, ó, aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? Se não, veja que aqui, aqui ele está dizendo, então, que o novo alteração é alteração. Então, não tem problema nenhum. A gente pode fazer aqui o seguinte, ó. Se ele tiver vazio, aqui a gente pode dizer que o campo recebe, aqui, ó. Vamos vir aqui. Se tiver vazio, né? Então, esse cara aqui, ó. Como é que é o nome dele? Esse aqui é o meu listbox item 1, né? Então, aqui, ó. Então, o listbox item 1.text vai receber, então, eu posso até digitar já o que tem aqui. Usuário. Tá? Se tiver vazio, em vez de colocar o usuário, eu posso colocar o seguinte, ó. Clique no campo abaixo para novo registro. Certo? Para inserir usuário, né? Alguma coisa assim, tá? Bom, aí pode ser que fique muito comprido esse camarada aqui, né? Então, tudo, tudo, tu vai ter que fazer uma análise, vai ter que testar, certo? Para novo registro. Aqui, se for uma alteração, se já tem dados, a gente pode fazer com que ele receba clique para alterar. Alterar usuário. Então, tudo isso aqui, você pode estar implementando também, ok? É isso aí, então. Um grande abraço, até mais e tchau.